Olá, gente! Bem, o vídeo de hoje é aqui com a minha friend. Oi! Hoje vou fazer um workshop de maquiagem aqui com a Andreia. Vou aprender umas coisinhas que depois vou vos mostrar, não é? Sim. E vou fazer um vlog do dia de hoje. Por isso, já sabem, subscrevam aqui o meu canal, deixem um grande like neste vídeo, subscrevam o canal da Andreia, a Andreia Neves Makeup. Exatamente. E pronto. Está aí o link aí embaixo, na descriçãozinha. Espero que gostem deste vídeo e pronto. Sabem que eu não tenho muito jeito, mas eu vou começar a aprender, que a Andreia vai-me dar umas dicas. Por isso, já sabem, subscrevam o canal, deixem um mega like, partilhem, comentem, façam gosto e beijinhos! E até já! Bem, já estamos aqui em casa, neste momento a montar aqui o Staminé. Já estou aqui com o espelhozinho. A maquiagem toda da Andreia aqui em cima, toda não, parte da maquiagem, também tenho as minhas coisitas para aprender a maquiar com elas e pronto. Com elas, com elas, com elas, com as minhas coisinhas. Com elas! Espero mesmo que vocês gostem deste vídeo, como eu vou gostar, de certeza. Estou aqui, um bocadinho vermelha, estive aqui a tirar uns pelitos para a maquiagem ficar ainda mais bonita. Vou aprender coisas giras com a Andreia e depois vou partilhar com vocês tudo o que aprendi neste workshop de maquiagem. E pronto, já sei usar aqui a Beauty Blender e já sei aplicar a base devidamente na pele. E pronto, está a ser muito divertido o nosso workshop. Embora já falámos muito e... É verdade, a gente está a falar perto. É verdade. E este workshop passa de... Parecemos. Sei lá, quatro horas para... Parecemos as beatas. Como podem ver, já tenho a pele assim, mais ou menos, trabalhada. Claro que ainda não está feita, ainda só pus base. Primer e depois base. Mas fazias assim? Não, só pinha base, não pinha primer. Mas espalhavas assim, dessa forma? Não, não. Ficava-te assim... Tipo, a minha ideia de espalhar base era tipo... E ficava-te bonito? Achavas que ficava bonito na pele? Eu achava que sim, mas afinal não. Por isso, a base... As técnicas são muito importantes. É verdade. Saber as técnicas são muito importantes. Eu acho que no fundo toda a gente devia fazer um workshop aqui com a Andreia, porque... Às vezes nós pensamos que é de uma forma, como eu. Pensava que a base era pegar tipo num pincel e... E afinal não. E afinal não mesmo. Não mesmo. É verdade. Portanto, vamos passar ao concealer, o corretor. Vamos passar ao corretor. Bem, eu queria-vos mostrar tudo, mas como podem... É quase impossível. É quase impossível, porque eu não consigo estar a ouvir e a aprender com o telemóvel aqui pousado a filmar. Por isso, tenho que estar concentrada e depois eu vou-vos explicar como é que correu, o que é que aprendi. Vou-vos mostrar a maquiagem que vai ser feita por mim, não é? Para ver se vocês gostam ou não. E depois vocês vão-me ajudar. Por isso, até já. Bem, estamos aqui a meio do nosso workshop. Já tenho a pele mais ou menos preparada. Um bocadinho atrasadas. Um bocadinho atrasadas. A minha andreia. A mesa repleta de maquiagem. Com o príncipe ali na janela. Tanta maquiagem. Estou a gostar muito deste workshop. Vou-vos contar tudo no final. Como é que correu. Vou-vos mostrar o que é que fiz. Por isso, fiquem desse lado. E deixem um mega like neste vídeo. Bem, este está a ser o resultado do meu vídeo. Este pauzinho aqui é só para não manchar a pele. Estou a adorar este workshop. Estou a aprender imenso aqui com a Andreia. Achas que me estou a safar bem ou nem por isso, Andreia? Parece que sim, Andreia. Ai, eu ia-te chamar a Andreia. Ah, não é com este. Portanto, eu acho que sim. Acho que ela está a safar bem. Ela ainda tem algumas dúvidas, mas acho que sim. Mas estou a tirá-las todas. Todas as dúvidas. Eu sou chantinha, mas eu ao menos não quero ficar com dúvidas. Ao menos quero... Já que é para aprender, é para aprender. Parece assim muito demorado, mas depois da prática não é assim tão demorado. E dá para acreditar que estes fumadozinho fui eu que fiz? Vocês acreditam? Fui eu que fiz, pois é. Pois é, vale. Fui eu que fiz. E eu não terminámos. Com as minhas próprias mãos. Olhem para esta arte. Pronto. Quando eu estiver mais a um estado mais avançado, eu volto para vos mostrar. Claro, vocês não podem perder nada. Eu só não estou a filmar o workshop todo porque a gente, entretanto, para e conversa e tal e vocês não iam gostar. Sim, e não tem maneira de pousar os telefones. Os telefones, é verdade. Porque olhem para a mesa. Onde é que acham que eu ia pousar a câmera? Não dá. É complicado. É um bocadinho complicado. Aqui os espelhos e tudo. Estamos... Sim, é verdade. Aqui em pleno workshop de make-up. Bem pessoal, estou quase a terminar os meus olhos. Fiz assim um esfumadozinho. Não sei se conseguem ver. Pus também algumas pestanas, pestiças. É a primeira vez que coloquei pestanas a mim própria. Agora vou pôr rímel. Acabar aqui a sobrancelha e dar um jeitinho à pele e à boca. Daqui um bocado mostro-vos tudo. Olá meninos. E assim, terminamos o nosso workshop com uns olhinhos muito bem trabalhados. Com uma bestaninha falsa, com um batonzinho, com uma pele bem preparada. Quero-vos dizer que aprendi imenso com este workshop com a Andrea. Vou deixar fotos do antes e do depois também para vocês verem. Quero agradecer às minhas amigas. Aqui a Andrea. Sigam o canal da Andrea. Andrea Neves Make-up. Está tudo aqui na descrição, em baixo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que subscrevam os nossos canais do YouTube. Andrea Neves Make-up e Tatiana e Ruben. Boa nova. Vocês têm lançado o quê? Um vídeo por semana? Sim, mais ou menos. Eu lanço quartos e domingos, gente. Às nove da noite. E vocês aprendem imenso com os vídeos da Andrea. Prometo também começar a estar mais acessível aqui pelo YouTube. Sabem que eu sou nova nestas coisas. Sigam a Tatiana e o Ruben, que ele às vezes aparece aqui também no canal, porque pertence aos dois. O canal é dos dois, Tatiana e Ruben. Boa nova. Quero dizer-vos que aprendi imenso com este workshop. Mas vocês vão estar mais ativos, não é? Exatamente. Porque as pessoas gostam dessas coisas. Não consegui mostrar-vos mais do workshop, porque temos a mesa assim. Espera aí, Andrea. Temos a mesa assim, cheia de coisas. Já agora, digam nos comentários, ideias para eles fazerem. Exatamente. Se eles gostam desses que... Ideias de vídeos para ele e o Ruben fazermos. Têm ideias para eles os dois. Porque vocês ajudam com se lançarem ideias e eles, se tiverem que fazer, fazem. Dependendo das ideias. Atenção, gente. Este workshop foi de base, de aprender a fazer a pele. Workshop, portanto, maquilhagem normal. Iniciantes. Exatamente. Iniciantes. Para a próxima eu vou fazer outro workshop com a Andrea. Só de smokey. Basicamente vai ser só de olhos, gente. Portanto. Espero que tenham gostado da minha maquiagem e do meu vídeo. E continuem por aqui pelo canal, no canal da Andrea. Pronto. E tudo e tudo e tudo. Sim, eu também vou ter blog, gente. Portanto, vocês vão ver dois blogs ao mesmo tempo. Só que de diferentes formas, tá? Pronto, um beijinho muito grande a todos e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau.